Tem reforço no radar do Bahia, Felipe Viseu, ex-Ceará, ex-Flamengo, ex-Grêmio, pode pintar no esquadrão. E no vídeo de agora eu vou te falar um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade que surgiu de Felipe Viseu no Bahia. Mas antes faz o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, depois tu esquece, não deixa o like, então já deixa o like. Assim o YouTube entende que tu gosta de conteúdos como esse aqui e vai te recomendar mais conteúdos como esse aqui. E Bahia, Mercado da Bola, Bahia pode ainda contratar, então até segunda tá a janela aberta, vai querer mais informações sobre isso. Então deixa o teu like no vídeo, que também me ajuda aqui divulgando este conteúdo aqui de Bahia e também fazer com que o YouTube te entregue mais conteúdos de Bahia. Então já deixa o teu like aqui no vídeo. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho de algumas informações envolvendo o esquadrão. Bom, começar falando do momento Bahia, apesar da derrota com muitas dificuldades, com muitas escolhas erradas contra o Sampaio Corrêa, o Bahia segue muito confortável dentro do G4 da competição. Sete pontos do quinto colocado, que nesse momento é o Londrina. Então o acesso do Bahia tá cada vez mais perto. Ele tá chegando, o Bahia tá conseguindo se manter. Porque, apesar de tudo, troca de treinador, eu já tinha falado aqui no canal, o Bahia, quando trocou treinador, eu achava que não tinha necessidade, porque o Bahia tava bem no G4. Trocou o treinador, outros problemas surgiram, alguns foram resolvidos. Mas o Bahia, em si, na temporada, dentro da Série B, não mudou muito, né? Segue ali mantendo bem dentro do G4, dentro do G3 e maior parte da competição. Então o Bahia segue muito tranquilo dentro do seu objetivo na Série B. Amanhã tem um jogo bem importante contra o Ituano, onde um triunfo do Bahia vai ser muito importante pra seguir dentro do G4 da competição. Até porque o Ituano vem embalado. Tocou uma goleada no esporte. Então o time vem ali embalado com uma grande vitória. Então é bastante interessante o Bahia frear esse embalo do Ituano e vencer a equipe paulista. E se tu for apostar nesse jogo, se tu gosta de apostar, já aposta, quer começar a apostar, eu tenho aqui uma oportunidade super interessante pra ti, que é a 20bet, que tá dando 100% de bônus no teu primeiro depósito lá em apostas esportivas. Então se tu vai apostar no jogo do Bahia, tem vontade, dá uma olhada em quanto que tá as odds pro jogo do Bahia contra o Ituano. Tá valendo bastante, quase 70% aí de lucro em cima do valor investido. Então se tu botar 100, o Bahia vencer nessas odds, tu tá com 168. Então vale bastante a pena. Inclusive lá na 20bet, já abriu as odds pro jogo contra o Londrina, que é um jogo importante. O Bahia vai pegar na sequência o Londrina, que eu falei que é o quinto colocado, que o Bahia tá a 7 pontos. Daqui a pouco pode abrir 10 ou mais pontos do quinto colocado da competição. E aí sim, caminhar de fato o acesso. Também já abriram, dá uma olhada lá. Então daqui a pouco tu pode fazer esse combo aí, né? Apostar no Bahia contra o Ituano, ele vai pegar o bônus, apostar contra o Londrina. Então tá pagando bem interessante e tem esse bônus aí de 100% no teu primeiro depósito. Vou deixar o link aqui no comentário fixado. É uma grande oportunidade. Se tu já aposta, aposta, né? Tá começando a apostar, quer apostar? Pô, tu vai ganhar um bônus pra apostar. Então link aqui no comentário fixado que tá bem interessante. E surgiu uma informação de um possível reforço do Bahia, que é o Felipe Viseu, jogador que eu já falei aqui. Passou por alguns times do Brasil, passou pelo Ceará. Inclusive, informação do Jorge Nicola que ele foi ali sugerido por pessoas, pelo staff, pela equipe do Felipe Viseu ao Bahia. Porém, a resposta foi de que o Bahia não vai contratar um centroavante. O que vai de encontro com uma informação do próprio Jorge Nicola, que havia trazido no seu canal que o Bahia ainda buscava um centroavante. Ele trouxe na sua live que isso pode ser um despiste do Bahia. Despiste ou despiste? Despiste do Bahia, né? Pode estar despistando. É, despistando ali a informação, não querendo entregar que vai buscar um centroavante. O fato é que, assim, o Felipe Viseu, eu acho que ele é o máximo que o Bahia vai conseguir no mercado. Eu vi muita gente falar, ah, Viseu não é tudo isso, mas é, de fato ele não é. Só que ele é o máximo que o Bahia consegue no mercado. Por quê? O Felipe Viseu é um cara que, na minha opinião, pra Série B, ele é diferenciado. Ele é acima da média pra Série B. Pra Série A, eu acho que hoje ele é no máximo da média. Ele tem 25 anos de idade, daqui a pouco o Bahia pode pegar um empréstimo até o final da temporada. Ele ir bem, querer contratar pro restante da próxima temporada, 2023. Ele é novo, ainda pode se firmar como um bom centroavante Série A. Há essa possibilidade ainda na carreira do Felipe Viseu. E eu acho que ele é o máximo que o Bahia vai conseguir no mercado da bola nesse momento. Por isso que eu falei no vídeo anterior da informação do centroavante, que o Bahia tem que olhar muito bem, com muito cuidado essa situação. Porque pode o Bahia se desesperar e acabar fechando um contrato ruim. Porque, cara, falta poucos dias pra acabar a janela. Segunda-feira fecha janelas de transferências. Não tem um grande nome disponível no mercado hoje. Não tem, no meu ponto de vista, um jogador pro Bahia fechar, como o Bahia fechou com o Ricardo Goulart e com o Marcinho. E que são jogadores que vêm com grandes asteriscos. Mas não tem esse jogador ali numa casa até 30 anos de idade que esteja livre no mercado pro Bahia fechar a contratação. Não tem esse jogador. Um bom jogador que tinha no mercado pra posição era o Jô, que foi pro time do Ceará, que tem 35 anos, é um jogador que tem qualidade técnica, mas não vive um bom momento. É esse jogador que tinha disponível e foi pro Ceará. Bahia não fechou com esse jogador. Não tem outros jogadores disponíveis no mercado. O que o Bahia pode fazer e que eu acho que vai ser um erro é, por estar no final da janela, pagar mais caro do que um jogador meia-boca de fato receberia e oferecer pra esse jogador, pra conseguir fechar agora nesse final de janela com esse atleta, um contrato mais longo. Que é uma medida desesperada. E eu acho que o Bahia não pode fazer isso. Porque o Bahia não tá desesperado. Sim, a posição de centroavante, o ataque do Bahia em si, tem problemas? Tem. Só que mesmo com esses problemas, como eu falei no começo aqui do vídeo, o Bahia tá bem. O Bahia não tá desesperado. Esse problema do Bahia não compromete a temporada do Bahia. A temporada do Bahia, o objetivo que é subir, tá bem encaminhado. Tá a sete pontos do quinto colocado. Nas próximas duas rodadas pode abrir uma instância ainda maior, se for bem. E não tá comprometendo a temporada do Bahia neste momento. Então se o Bahia conseguir fechar, ou com uma aposta, um jogador que o Bahia olha, é novo, daqui a pouco tá numa divisão inferior, ou tá sem espaço pro time, e o Bahia consegue fechar um empréstimo, com opção de compra, ou consegue contratar o jogador em definitivo, e pensa que pode tê-lo em próximas temporadas, beleza. Se o Bahia conseguir um cara como o Ricardo Goulart, o Marcinho, livre no mercado, pra fechar até o final do ano, mas que o Bahia entende que, de repente, se as coisas acontecerem tudo certo pra ele, ele pode ficar mais tempo no Bahia, beleza. Se o Bahia conseguir um empréstimo de um bom jogador, que tem um nível acima da Série B, beleza. Agora, fechar com um valor, às vezes mais do que deveria, pra um jogador meia boca, o Bahia não precisa. E eu não vejo tantas possibilidades assim, pro Bahia no mercado. Então, o Bahia não pode, na minha opinião, se desesperar na busca desse centroavante, porque pode acabar pagando muito caro, fazer um contrato longo, com um cara meia boca, que vai ficar anos e anos no Bahia, sendo emprestado, não sendo utilizado. Então, o Bahia não pode se desesperar, porque o Bahia não está desesperado. O Bahia tem um problema, sim, na posição, mas não compromete a temporada do Bahia. E o Bahia está às vésperas de fechar a sua SAF, provavelmente com o Grupo City, é o que todo mundo imagina, e aí vai poder contratar um jogador acima da média. Então, vai poder contratar esse jogador pra próxima temporada. Pra essa temporada, o Bahia está muito bem, está caminhando pra conseguir o seu acesso. Então, não precisa se desesperar agora pra resolver esse problema. Porque mesmo com esse problema, o Bahia está conseguindo ir em diante no seu objetivo da temporada, que é subir. Então, com o objetivo próximo de ser cumprido, o Bahia não precisa de um desespero pra contratar esse centroavante. Até porque o que tem no mercado de melhor é um jogador como o Felipe Viseu. Na própria live do Nicola, perguntaram sobre o Matheus Babi. Teria até um jogador interessante, um jovem, emprestado, está sem espaço no Atlético. Só que o Matheus Babi está indo para o Santa Clara de Portugal. Então, o Bahia tem que não se desesperar, na minha opinião, porque pode pagar muito caro se você se desesperar. E o Bahia não está desesperado na temporada. A temporada do Bahia não está comprometida neste momento. Tem pouco tempo. E aquela lei de oferta demanda. Tem pouco tempo. Se tu te colocar como muito desesperado no mercado, tu pode acabar pagando mais por um jogador que não vale tanto assim e que talvez nem resolva o problema do Bahia. Vai ser só mais um centroavante, vai ser só uma composição numérica. Em qualidade, não vai fazer diferença. Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que tem esse cara no mercado? O Bahia precisa do centroavante. Comenta aqui embaixo o que tem no mercado. Quem tu acha que o Bahia poderia contratar para resolver esse problema. Porque eu realmente, olhando hoje, não consigo ver esse cara. Quem sabe vocês conseguem me mostrar aqui nos comentários. Comenta aqui embaixo. Vai apostar. 20 bet. fixo aqui no comentário embaixo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.